Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês os primeiros passos de como criar uma conta e como se mover no Second Life. Vamos lá? Primeiramente, vocês vão entrar no site para criar a conta. Você vai escolher o idioma da sua preferência, português, e você vai se cadastrar. Cadastre-se. Vamos clicar, vamos criar um usuário, deixa eu ver um que ainda não tem, não sei quanto de Second Life. Não está disponível. Ainda não, vamos lá. Coloca o e-mail. Escolha uma senha. Coloquei o mês. Escolha uma pergunta. Escolha o sexo do seu haver, se é masculino ou feminino. Não é um robô que você leu e cria a senha. Aqui nessa parte você vai escolher qual o seu plano da sua conta, se você quer jogar grátis ou se você quer ser um jogador premium. Aí vamos de grátis, instalar Second Life, para você baixar. Não vamos baixar o visualizador que vem no jogo, porque ele é um pouquinho pesado. A gente vai usar aqui o Firestone, você vai entrar na página, vai em downloads, vai escolher se é Second Life, vai escolher qual o processador do seu computador, o meu é o Windows, vai escolher se é 64 ou se é 32 e vai clicar em download e vai baixar. Aí vamos lá, abrir o visualizador, você vai receber um e-mail aqui do Second Life para ativar sua conta. Você vai entrar no seu e-mail, você vai entrar no seu e-mail e vai ativar a conta no linkzinho lá que eles vão mandar para o seu e-mail, certo? Vai ativar a conta e depois você vai entrar no Second Life. Coloca a senha que você fez. Vai aparecer essa telinha, você vai esperar carregar. Vai clicar aqui e vai continuar. Para carregar. Bom, aqui temos a lã de onde todos os novos jogadores chegam. Aqui, vamos, eles vão ensinar como que joga, tá vendo? As setinhas para se mover, para frente, para trás, do lado e para o outro. E... Vamos continuar arruindo. Caminhozinho. Olha. Direita, esquerda, para cima, para baixo. Aqui é só para ensinar. Essa lã de aqui. Aí eu vou ensinar para vocês aqui, ó. Tá vendo as barrinhas embaixo com os ícones? Esse aqui, ó, do homenzinho. Você clica. Tem as opções aqui, andar, correr e voar. Para correr, você aperta aqui no homenzinho. Você aperta as setinhas. Para frente, corre para frente, para o lado, para virar, ó. Para frente, correr para trás e para baixo. Muito simples. E para voar, você clica no homenzinho de braços abertos. Aperta a setinha para o lado e para o outro. Para você ir para o lado e para o outro. Para frente e para trás, ó. Tá vendo? Só. E apertando, ó. Para frente, vai para frente. Para o lado e para o outro. Quando quiser descer para baixo, é só clicar na setinha de descer. Para subir mais, é só clicar nas pratinhas de mais. Para parar, é só clicar em stop. Que desce. Aí aqui. Tá ensinando a sentar nas poses que vai ter as opções dentro do jogo. É só você passar o mouse em cima. Que vai ter uma cadeirinha e você clica. Ou você pode clicar com o botão direito e sit. Vai sentar na pose. Tá vendo? Vai sentar. Aqui é uma dança, ó. Tá vendo? Pra levantar, é só clicar em stand. Que levanta. Vamos continuar. Aqui tem várias poses para você experimentar. Aqui é a câmera. Tá ensinando a usar a câmera. Mas eu prefiro usar o olhinho aqui, ó. O ícone olhinho. Vai aparecer uma janelinha. Você coloca onde você quiser. Você olha para frente, vai ver para trás. Clicando. E para o lado, você clica. Aí aqui na setinha, você vira para o lado que você quer. E tem a opçãozinha aqui da lupinha. Para você dar zoom. Só clicar nela. Depois segurar no mouse. E apontar para onde você quer. E tem aqui o mouse look. Que é para ficar como primeira pessoa. Mas eu não gosto muito desse. Aqui fica ruim para ver. Para parar de dar zoom, clica de novo. E continua andando. Você clica. Aqui tá ensinando tudo que tem que saber. Todos os botões. Todo onde fica tudo. Como que escreve. Como anda. Como usa o voice. Para você usar o voice do jogo. Coloca o seu fone e o microfone. Usa o microfone do computador. Ou você usa o microfone que vem no fone. Clica aqui ó. Seleciona a caixinha do microfone. Deixa selecionada. E você vai clicar. No microfone. E já vai começar a falar. Tá vendo. Quando você não quer falar mais. Você clica de novo. Que para. Certo. Vamos continuar. Lá. Muitas. Plaquinhas. Ensinando. Ensinando tudo. Para você. Mudar a sua maturidade. Para você. Para você ir nas landes. Você aperta. Ctrl P. Seu teclado. Vai aparecer as preferências. E aí. Que que você vai fazer. Vai na primeira guia. Geral. E aí. Vai ter. A segunda. Abinha aqui. Com AGM. Você vai colocar. A primeira. Que é. Geral. Moderado. E adulto. Vai ter que ficar. Os três. Tá vendo. Para você poder ir. Em qualquer lugar. Que você quiser. E. Para vocês. Que tem. Se tiver um computador. Um pouco fraco. Para o jogo. Não. Não aguenta muito. Você diminui. O gráfico. Para médio. Clica aqui. Em médio. Vai diminuir. O gráfico. E você vai aqui. Máxima complexidade. E aumenta. A complexidade. E deixa o gráfico. Diminuído. Certo. Você vai. Clica em ok. E não vai travar. E vai jogar de boa. Sem travar. Né. Vai ficar bem. O jogo. Não vai ficar pesando. Muito. Tem que ter. Uma internet. Boa. Né. Aqui. Tá ensinando. A editar. O shape. Para você. Mudar. As características. Do avatar. Isso. Eu vou ensinar. No próximo vídeo. Tá bom. Aí. Aqui. Tá ensinando. Editar. O look. Para tirar. As roupas. Tirar. As coisas. Do A. Do A. Mudar o avatar. Continuamos. Andando. Aqui. Cada plaquinha ensina a fazer uma coisa. Tem uma lojinha aqui. Que eles colocaram. Para você pegar alguma coisa que você goste. Para homem e para mulher. Tem uma roupinha ali. Mas eu não achei muito bonita não. Então. Ah. Eita. Continua andando. Eu vou deixar para vocês. No link do vídeo. Um. Alande para vocês. Que é. Novo jogador. Pegar umas coisas. Para montar o AV. Alande que tem no jogo. Que. Que eles ajudam os usuários. Novos. Tá bom. Vamos continuar andando. aqui tem umas plaquinhas ensinando como ligar o som do jogo aqui em cima aqui ó tem uns botão zinhos no cantinho você vai deixar ligado todos no master o som do ambiente a música mídia o som da voz e tudo ligadinho quando quiser dar play na música da lanche você vai aqui no no sinalzinho aqui da música e vai clicar nele vai dar play certo e vamos lá aqui tá ensinando a se teletransportar a gente vai clicar aqui na casinha tá vendo tá ensinando a teletransportar só que me teletransportou só um pouquinho pra frente ó estava lá a menina trouxe a gente pra cá tá ensinando a andar no mapa do jogo essa lanche aqui é só para iniciantes depois que você sair dessa lanche não tem mais como voltar pra ela tá só se fazer uma conta nova assim na teletransporta e aí pra abrir a telinha né de conversas você vai clicar aqui ó na nuvenzinha e conversa vai abrir isso aqui você vai botar onde você quiser você vai colocar o tamanho que você quiser a janelinha e você vai poder conversar com as pessoas por perto só clicar escreveu apertou entre a conversa foi e aqui em contatos é onde vai ficar todos os amigos que tiver online vai ficar verdinho vai ficar tudo aqui na janelinha de contatos certo aonde fica as coisas do do avatar é aqui na malinha tem uma malinha você vai clicar no inventário e vai te mostrar tudo que tiver no seu avatar vai tá tudo aqui não tem nada ainda então aqui nessas duas pessoinha onde você acha os seus amigos aqui me abre as pessoas próximas a você quem tá perto cliente aos amigos que você tem grupos aos grupos que você vai entrar ainda aqui tem como bloquear as pessoas que você não quer conversar também se alguém te chateou ou te atacou fez alguma coisa com você você vai dar bloco e a pessoa fica aqui na listinha certo então a pessoa ia falando aqui comigo não vou falar não aí vamos continuar vamos continuar é proibido aqui ó tá vendo a plaquinha tá escrito aqui que é proibido ataques de vampiros e lobos não pode morder na andy porque usuários são novos então não pode aí vamos conhecer mais de novo ali o avizinho que não pode e aí 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 e aqui tem umas lândias para teleporte ó pra onde você quer ir é só escolher e aí e aí mas a partir do momento que você sai daqui você não entra mais aqui tá bom vou deixar na descrição dos do vídeo um alande para vocês poder pegar as coisas pro avatar tá bom no próximo vídeo vou ensinar vocês como editar o avê então até a próxima espero que tenham gostado beijos